Olá, meu amigo concurseiro! Aqui quem vos fala é o professor Bruno Oliveira, e a partir de hoje temos uma grande novidade. Gravarei para vocês um curso gratuito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo por artigo. Então, nós analisaremos pausadamente cada um dos artigos. É um curso a longo prazo, obviamente, como será um vídeo. É um artigo por vídeo, então perceba que nós estaremos juntos durante muitos e muitos dias. A partir de hoje, então, esse vídeo focará no artigo de número 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei de número 13.146, de 2015. Quero antecipar a todos que no meu site, que é este daqui, www.eleitoralcombruno.com.br, temos um curso de 80 questões comentadas e inéditas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse curso tem o material disponível em PDF, são quatro aulas, sendo 20 questões em cada uma delas, comentadas e inéditas sobre o Estatuto, mais a análise das questões em vídeo. Então, adquirindo o curso das questões comentadas e inéditas, vocês também têm acesso ao PDF e o vídeo. O que é gratuito para você aqui é a análise do Estatuto. Então, nós teremos um curso completo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo por artigo. Combinados? Então, vamos ao primeiro artigo, ao artigo de número 1º da Lei 13.146, de 2015. Veja só. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esta Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover. Então, veja, esta lei, ela objetiva assegurar e promover. Então, veja, o objetivo desta lei é garantir e incentivar as condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência visando a sua inclusão social e cidadania. Veja só que nós abandonamos, e assim, muitos ainda falavam portadores de deficiência. Use, deixe de usar essa terminologia, são pessoas com deficiência. Temos deficiência física, temos deficiência intelectual. Então, portador de deficiência é como se fosse uma doença. Essa nomenclatura tem que deixar de lado, até porque nós temos que primar pelo respeito, e como diz a própria legislação aqui, nós temos que assegurar e promover, em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. A palavra-chave nesse artigo primeiro é esta igualdade, que tem que ser assegurada às pessoas com deficiência, da mesma forma aos direitos e às liberdades que são asseguradas às pessoas que não possuem deficiência. Então, novamente, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou melhor dizendo, Estatuto da Pessoa com Deficiência, possui esses dois grandes objetivos, assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Temos que entender agora qual é o fundamento de criação desse Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta lei tem como base uma convenção internacional. Que convenção é essa? É a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Então, veja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência surge de uma convenção internacional e é ratificado pelo Congresso Nacional por meio de um decreto. Qual decreto que é esse? O Decreto Legislativo nº 186, de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal no plano jurídico externo. Agora, veja, o que diz, então, esse artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? Trata justamente sobre como que esses tratados e essas convenções internacionais são recepcionados no Brasil. Veja só o que diz o parágrafo 3º. Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por 3 quintos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, veja que esse tratado, ou, no caso, uma convenção internacional versando sobre direitos humanos, aprovados pelo Congresso Nacional, obedecendo ao quórum de dois turnos por 3 quintos dos votos dos respectivos membros, serão, na verdade, equiparados às emendas constitucionais. Bem, aquela convenção que nós havíamos comentado que é a base do Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que foi assinado em Nova Iorque em 30 de março de 2007. Ok? Muito bem. Então, esse é o artigo 1º. Analisamos, então, para que surge esse Estatuto da Pessoa com Deficiência e analisamos também a base desse Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo bem? Espero que você goste. Acompanhe esses vídeos analisando cada um dos artigos desse Estatuto. A gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça, quer se preparar, quer treinar questões do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vá direto no meu site, na minha cursos, e adquira o curso de questões comentadas inéditas do Estatuto. Um grande beijo, um grande abraço e até o artigo 2º. Tchau, tchau!